Boa noite, boa noite, senhores e senhoras. Vamos lá? Bom, o que esse grande tzadik falou? Ele diz o seguinte... Se uma pessoa senta sozinha e ela estuda a Torá sozinha, ela possa receber a sua recompensa de estudos de Torá. Sobre essa Mishnah, Kal Kadosh, eu dividi ela em três pontos. Primeiro ponto, eu gostaria até de ouvir de vocês todos, senhoras e senhores aqui presentes, entender o que o Rab quis dizer. Agora, Bezrat Hashem, vamos tentar analisar o que se considera Moshav Letzim. A Mishnah diz, entre duas pessoas, já vamos também explicar o que significa isso, estão sentadas e não falam de Vretorá. Mas, entre elas, é considerado que eles estão sentados em uma reunião de gozadores. Moshav Letzim. O que vocês definem uma pessoa gozadora? Letzim. Moshav Letzim. É o primeiro Passuco do Teilim. Provavelmente já falam eles muitas vezes na vida. Certo? Então, o que vocês definem? Sim, que David Amelie começa com esse assunto. A Torá é gigantesca. Ele já começa falando do Letz, do palhaço do gozador. O que vocês definem de uma pessoa gozadora? Matem-mombri. O que vocês falam disso? Calma! Não pulem todos. Falem por vez. Quando alguém fala, pergunte para vocês. Quem é uma pessoa gozadora? Não falem nomes. Mas, o que é presente? Não leva a sério. Não leva a sério a pessoa? Faz piada. Isso é positivo? Não. Isso é totalmente o quê? Negativo. Por quê? Fala de coisas materiais e coisas dos outros. E esse desprezo que a senhora aqui está falando que despreza? Despreza o quê? Chacava o quê? Consequência do desprezo. Esfria. Esfria. Goza das pessoas. O que mais? Usa a própria palavra. Assim, para falar só coisas que... Acho que ele deveria ser... Não, não. Quer dizer, como que é uma conduta de uma pessoa assim na vida? Não, ele também vai se comportar do mesmo jeito que ele fala, né? Não leva nada a sério. Também acho que... É uma das pessoas que podem ser... São as pessoas gozadoras. Chamada, Lezã, Lezãnut. Vamos... Que ele é a Haryat. De uma forma não séria. Quer dizer, ele... Quando ele recebe as coisas, não tem seriedade. Sim. Então, ele recebe de uma forma... Não porque ele não entende que é importante. E sim, tudo ele recebe como... De uma forma engraçada. Sim. E não de uma forma que tem que se lhe dar o respeito. Eu só quero chamar a atenção importante daqui. Que eu sempre enfatizo isso. Não significa que uma pessoa tem que ser uma pessoa séria e não feliz. Uma coisa é você ser simpático. A gente estudou que é mitzvah, ser simpático. É mitzvah, ser feliz. Mas não tem nada a ver você ser uma pessoa gozadora, Lezãnut. Um palhaço. São duas coisas. Uma pessoa que goza. Não, mas ele é debochado e que não leva as coisas a sério. Também. Sim, sim. Sim, sim. Então, uma pessoa gozadora. Gozador. Certo? De tudo. O que ele faz? Ele não leva as coisas a sério. E ele acha que isso é sinônimo de uma pessoa alegre. Está totalmente enganado. Uma pessoa simpática. Infelizmente, todo mundo usa a gozação para se mostrar simpático, se mostrar alegre. Totalmente errado. Existe você ser uma pessoa séria, levar as coisas a sério, com respeito e ser simpático. E ser feliz também. Não se contradiz. Que nem nós falamos no Betacneset, no Shur de Musa, nós começamos o livro, Orchot Sadikim, nós falamos que, infelizmente, também tem pessoas que acham que humilde, uma pessoa humilde tem que ser uma pessoa triste, fechada, cara fechada, triste, totalmente errado. Então, vem estudar para saber o que é ser uma pessoa humilde. Aqui é a mesma coisa. Uma pessoa gozadora não vem dizer, eu sou simpático, eu sou alegre. Não, nada a ver. Uma coisa é você ser feliz, outra coisa é você ser gozador. Agora, nós estamos falando do Letzan. Então, o Rav diz que esse tipo de pessoa, ele leva as coisas de uma forma brincadeira, de uma forma leve, para não se fazer pesar e levar isso a sério. E, infelizmente, a Mishnayim, porque a Vod mais para frente não vamos estudar, no mesmo Perek, que uma pessoa que se comporta dessa forma, brincadeira, exercita uma pessoa assim, se comportando dessa forma, acaba caindo um dos piores pecados chamados ervá, que é tudo que é ligado a relações proibidas, certo? Que isso é gravíssimo em nossa Torah Kedoshá. E não só em relações proibidas, assim, tudo que é pior pecado, tudo sempre se começou por uma brincadeira, por uma gozação, bederechlas. Vocês podem pegar histórias como Korach e outros, começaram a ter ciúmes, tal, cavote, e veio a gozação de Moshe, de Hashem, e aconteceu o que aconteceu com Korach. Mas, o Messirat Yasharim explica, qual o ponto que se uma pessoa é uma brincadeira, gozadora, ela pode cair lá embaixo nos piores pecados que existem. Diz o Messirat Yasharim, não vou ler tudo, mas palavras super, super importantes, ele diz o seguinte. Mesmo que são pecados gravíssimos, como relações proibidas e outros, que na cabeça de todos nós sabemos que assusta, a pessoa se assusta, é gravíssimo isso. Quem tem cabeça do lugar sabe que isso é só, é gravíssimo pecar, esse tipo de pecados. Ele sabe a verdade, sabe a gravidade do pecado, só que infelizmente essa brincadeira, essa gozação, dia a dia, acaba tirando essa gravidade que ele sabe que existe. Ou seja, ele tem um temor divino de Hashem, e o trabalho do Yetzirah com essa gozação é ficar mais frio, como vocês falaram, tirar mais essa dor, levar mais a brincadeira, esse medo, tirar o medo. Tira o, a prestar atenção, o coração, de temor contra essa verá, aí ele diz, A brincadeira, a gozação, tira o medo que a pessoa tem dos, vamos dizer assim, dos maus caminhos, e acaba tropeçando. Quer dizer, a pessoa tem uma, não um susto, vamos dizer, um medo de pecar, que é grave, certo? Ele sabe que existe Hashem, sabe que receio, isso é gravíssimo e tal, e a brincadeira faz ele ficar mais suave, tirar esse peso dele. Cada dia ele acha que não percebe, mas acontece, cada dia de brincadeira ele vai tirando, 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 até ele não ter mais vergonha. Por exemplo, o Shikor, uma pessoa que é bêbada, a gente cansa de ouvir, não, por que você bebeu e fez isso? Não, se não tivesse bêbado, ele ia ter vergonha de fazer isso. Ou seja, gozador, lezanuto, é como se fosse um bêbado que bebe, bebe, não presta atenção, que tira a vergonha dele, tira o medo para ele tropeçar e fazer. Por isso que não é à toa que falam que Purim, ela possa ser o maior Hag ou o pior Hag. Porque ele está em cima do muro. Se você vai beber e sabe que você vai tirar essa vergonha de cumprir o Torah mitzvot, 100% dos rabanins falam que você não pode beber, não pode fazer nada, porque isso não é Torah, isso não é mitzvah. Então, tomar muito cuidado quando uma pessoa pega esse caminho de gozador, ele causa com que ele tira esse receio, como vocês falaram, esse medo, acaba tirando como um shikor e não tendo vergonha de ninguém e acaba pecando. Porque ele levou tudo isso na brincadeira. Tem a parte mais técnica também de uma gozação, onde Rahamim falam que uma gozação pode derrubar sem repreensões. Às vezes, uma Morá, uma Kitá, numa classe, ou Moré, numa classe, o Rab, num Shur, numa Derachá, estamos falando de uma coisa séria, de uma coisa importante, e vem alguém e ataca uma palavra de gozação. Exatamente o que ele causou é que nem no supermercado, aquela pirâmide de latas, pegou do meio, de baixo, pá, e aí caíram todas as latas. Assim fala o Rahamim, uma pessoa, sabe por quê? Porque é que nem antigamente, tinha um escudo e eles colocavam azeite e óleo para as flechas escorregarem. Sim, assim era. Então, uma pessoa que ela é gozadora e ela injeta a gozação, então é como se fosse que vai escorregar as repreensões. Então, ele está injetando isso, por exemplo, no meio de uma Derachá, no meio de um Shur, e todo mundo vai rir se vai ter gozação. E aí, se alguém passou pela cabeça em querer melhorar, vai ficar com o pé atrás. Por quê? Porque se gozou. E acharam ridículo, o pessoal riu. Nós não temos como fugir de uma sociedade, de um grupo ou de um ambiente. Isso o Rambam escreve, todos nós vamos atrás desse ambiente, sociedade e tal. Então, se todo mundo vai rir, como vão ser diferentes? Eu vou ser o palhaço da corte? Imaginem também se goza de uma mitzvah, de alguma coisa. Então, se vão gozar de uma mitzvah, está gozando da Torá. E é gravíssimo. Alguém que queria cumprir essa mitzvah, não sei se vai cumprir, vai cumprir escondido, porque se não vão gozar. Hashem Mishmor. Ah, você é religioso, você come kashar, por exemplo. Então, estão gozando dele. Então, aí, alguém se pensou em como é kashar, ou se pensou em fazer uma coisa, em deixar de fazer uma coisa, é complicado, é difícil. Ah, vão falar, vou dar onde você... Certo? Eu, por exemplo, pedi, a gente pede e fala. As pessoas falam, não, eu vou ser o único, vou ser o diferente. Então, tem que tomar muito cuidado em todos esses maus caminhos de gozação. E, além do mais, uma coisa que também é gravíssima, tá bom, se a pessoa loa leno, ela causa muitos esfriarem, isso é gravíssimo no meio do shiur, ou, por exemplo, também da mitzvah, como nós falamos agora, em não deixar aceitar repreensão. Então, em relação ao próximo, loa leno, não existe pessoas que não tenham um risarão, uma falta, um defeito, algum problema, alguma qualidade negativa. Aí vem a pessoa, ela goza do próximo. Quem te deu o direito de você gozar? Ou da forma que ele fala, ou da forma que ele anda, ou da forma que ele olha, ou da forma que... Quem te deu a autorização de você gozar do outro? Isso é gravíssimo. O Rav escreve aqui, que isso aqui, ele peca gravíssimo para os céus, para as pessoas, porque ele sempre está observando as pessoas querendo tirar uma gozação, chamando a atenção das pessoas. Isso, mamás, não perdoa. E é proibido, se olha no espelho, se olha no espelho, todo mundo possa ter um defeito, porque você goza dele. Isso a gente precisa tomar muito cuidado em relação a nossas crianças, que às vezes... Isso é com a Torá que falta de Heretz, que é um grande pecado, isso. Você está falando para as pessoas? Sim, sim, sim. Quer dizer, eu não... Pessoa para pessoa. Pessoa para pessoa, lógico. Quer dizer, eu não posso agora olhar, achar. Às vezes, falou de uma forma, aconteceu uma coisa, fez uma coisa engraçada. Tem que saber, se controlar, não me dá, como chama, autorização de gozar. Isso é totalmente proibido, Rabotei, então, muito, muito cuidado com uma pessoa que goza do próximo. E ele traz aqui, Rabene Oná, que diz o seguinte, que isso é um minhachataim ha-gidolim, gozar do próximo, hir do próximo, um dos grandes pecados, achataim ha-gidolim, uma pessoa que peca, e como fala a Gemara em Sotá, tem alguns grupos que não recebem a presença divina de Hashem, que Hashem diz, eu não vou estar com vocês, um desses é o gozador. Uma pessoa que goza é terrível. Sim, é uma pessoa imoral, uma pessoa baixa, por mais que a gente possa considerá-la, mas se comportando dessa forma, não combina com o Yehudi. Não se pode gozar de ninguém. Todos nós temos defeito, não há ninguém melhor que o outro. Todos nós somos iguais, cada um com o seu mundo, em relação a Boreolá, me tem que saber, Lechabet, respeitar o próximo. Morávera Butai, e isso vem de onde? É só interessante, anotei aqui alguns exemplos, que isso vem de onde, Bemento? O que faz nascer essa gozação? Então, os livros de Mussar trazem que essa gozação vem principalmente do orgulho da pessoa, que ela se acha orgulhosa, e ela se acha acima do resto, em dar permissão em gozar. Porque se eu gozo, é difícil a pessoa gozar, certo? Então, ela vai gozar geralmente, é porque ela acha que ela é melhor, e tem direito de gozar, e ela quer rebaixar o próximo. Desconsiderar o próximo. E essa era principalmente, anotei aqui, como os nazistas em Marchemont faziam, para convencer, quando eles conquistavam uma cidade, um país, para os goim, dedarem e trazerem Yehudim, para não salvarem, para influenciar o que é um Yehudim e tal, eles faziam esse tipo de propaganda gozadora, com o Yehudim com o nariz grande, com o cara de rato, não faltam livros que mostram as propagandas gozadoras, de caricaturas que eles faziam dos Yehudim. Por quê? Não é mais gozação. Gozação você faz desmerecer o outro, você acaba com o outro. Ah, ele riu uma brincadeira. Rabotai não existe isso. Desculpa em falar. Ah, ele tem que aceitar a brincadeira. Desculpa, não é assim. Ele tem que ser um pouco mais forte. Não está certo. Ah, ele é de papel. Ele parece uma boneca. Ele é descartável. Tudo que... Não pode brincar com ele, porque ele se ofende. Respeita. Respeita. Não pode gozar. Você não deve gozar. Não importa se ele é forte ou ele é frágil. Não importa. Se ele é mais frágil, pior ainda. Fica vermelho, verde. Na frente das pessoas ele vai rir. E pode ser que por trás ele não gostou da brincadeira. Então, isso é só exercitando. Não fazer brincadeiras. Certo? Não significa que a pessoa seja séria. Outra vez. Você pode ser feliz. Elogiar. Rir. Sorrir. Sim, mas não gozar do próximo. Do que ele tem dificuldade. Hashem Ishmor. Então, Lohaleno, esse é o caminho do nazismo que fazia isso. O Korach também. E Hashem Ishmor. Morave Rabutai. Rahamim trazem. Como dá para parar uma pessoa que goza? O Rav aqui traz um exemplo forte. Ele diz. Ele traz a Gemara. E infelizmente tem pessoas que toda hora estão tirando sarro, gozando, brincadeira com os outros. É que nem uma inércia, né? Vai, vai, vai. Não tem como parar. Como você para uma pessoa assim? Estou usando de olho. Foi ele como o centro das atenções. Não, foi de Deus. É verdade. Ou para, ou se afasta. Ou se afasta. Então, isso é uma coisa que não... Sabe o que a Kadosh Baruchu faz? Eu vou ler o que a Gemara traz. Então, já que é uma inércia tão difícil para esse tipo de pessoa. O que que dá para fazer para parar? Então, traz o Rav aqui. De Agag do Lá. Uma grande preocupação. O Halila Mahalá Mesuquene. Então, uma grande doença. Zé gorem le assire talenzanud mimeno. Só tem dois caminhos. Ou você coloca um grande problemão abacaxi para essa pessoa. Para ela ficar cabisbaixo. Ou lua lê numa doença grave. Como está escrito na Gemara em Avodá Zará. Amara Belazar. Colamitlotsets. Todo aquele que é gozador. Isurim Bahim Alav. Sofrimento vem para ele. É a única forma. E lá, o Halila continua e diz. Tudo isso é Gemara. Talmud. Veodamara Belazar. Xetrilató Isurim. O Halila começa o sofrimento. E sofoca elaia. E no final, destruição. Ou seja, não tem como parar o cara. Então, o Halila. Que vocês nunca vejam isso. Nem daqui, nem aqui. Longe daqui. Todos nós. Você já vê pessoa gozadora. Se você vê ela séria. Pergunta para ela. Porque algum problema ela tem. Vocês podem ver isso. Uma macho. E o Halila pode ser uma doença. Ou perdeu muito dinheiro. Fechou o céu. A cara do cara. Era a única forma de parar o cara. Você se achava melhor superior. Você gozava dos outros. Porque estava tudo na cama. A pessoa goza quando está tudo. Está de boa. Então, a Shem diz. Porque eu te deixei de boa. Você goza. E não é uma pessoa que está parando Belazar. Sim. A pessoa não consegue parar. Parece que é difícil. Não. O que a gente tem que fazer. Como vocês falaram. Se afastar. É difícil conviver com alguém assim. Não dá. Porque não para. Eu duvido que esse tipo de pessoa. Faz uma brincadeira e para. Não faz. Continua. Toda hora. E ele não sabe os limites. Não estou dizendo que não é permitida. Mas não sabe os limites. Tem que tomar muito cuidado. Então, o Halila. Você está vendo que se há de mar atrás. Que esse é um tipo de pessoas. Que não tem como parar ele. É só dessa forma. Quem tem que treinar essa. Você se achou melhor. Quem é você melhor? E o Rav Akira Mencioni escreve essa linguagem dele. Não existiu não ver pessoas que eram gozadoras. Brincadeiras. Gozavam dos outros. Que ele não teve um sofrimento na sua vida. Eu conheci muitas pessoas assim. Tiveram muito sofrimento. Teve aqueles que caíram como a mulher. Teve aqueles de Parnassá. Teve aqueles doenças graves. E por que é assim? Doa lendo. Quem quer procurar esses caminhos, Rabotai? Não é para procurar esses caminhos. Temos que fugir desses caminhos. Certo? É respeitar o próximo. Considerar o próximo. Mas quando tem uma gozação. É como vocês falaram. Desconsidera e tira a seriedade do negócio. Tira. Certo? Não dá. É complicado. Tem como se fala. Sua hora tem conforme o seu comportamento em cada hora. Numa ratuná. Se alguém está com a cara fechada, melhor não ir. Ou ao contrário, não quero falar. Não é para fazer gozação. Então tem que tomar muito cuidado. Cada coisa tem sua forma de se comportar. E gozar nunca. Agora, então a gente viu. A característica negativa. De Letzan. Que a Torá tem duas passagens gravíssimas. Sedon va amorá. O genros de Lot. Que quando chegaram os anjos. Quiseram tirar Lot. Por mérito de Abraham. Lot só saiu com suas duas filhas. Mas tinha mais família. Está escrito na Torá. Que os genros começaram a rir dele. Gozar dele. O que é isso sair? Olha os prédios. Olha as avenidas. Olha como que Sedon vai morar. Isso não vai acontecer nunca. A Torá fala que eles gozaram. E o que aconteceu? Agora. Outra gozação também. Vocês lembram Shimshon? Que o Tanakh traz. Quando ele perdeu a força. Ele foi preso. Cortaram o cabelo dele. Aí pediram para. Eles estavam comemorando. Dentro de um campo de futebol. E chamaram Shimshon para gozar dele. Essa era a brincadeira. Vamos ver o forte deles. Gozação dele. E aí ele fez te filar para Shem. Dar força e acabou com todos eles. Ou seja. Quando tem gozação. E eu vou lhes falar. Eu li no livro. Uma coisa. Nós temos que nos cuidar entre nós. Se nós não vamos gozar entre nós. Certo. É muito importante. Para que o goino goze de nós. Nós moramos. Infelizmente. Estamos ainda. Na diáspora Nagalut. Então nunca. Logicamente. O Yehudin não pode gozar do outro. Depois pedir para um goino gozar. Então nós temos que. Nos cuidar. Entre nós. Principalmente. E não gozar. De ninguém. Não desconsiderar. Nenhum entre nós. Então essa característica negativa. Gravíssima. De Letzan. Que abre. Abre. Portas. De um caminho mau para a pessoa. E a única forma. Além de brecar essa pessoa. São com desgraça. Shem 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 Shem. Vamos dar um pouquinho mais de sequência. Então. Moravira botar aqui. O Rab. O que tem a ver com a nossa Mishnah. Porque a nossa Mishnah. Falou. Entre duas pessoas. Quando sentam. E não falam. Entre elas. De bretorá. É considerado. Moshab Letzim. É considerado. Uma reunião de gozadores. Eu fui atrás. Porque Letzim. É isso aqui. Que a gente está falando. Uma pessoa gozadora. Tal. Aqui. Que que acontece. Onde é chamado. Aqui. Onde se encaixa. Aqui. O gozador. Sim. Então. Achei aqui. Um Rab. Chamado. Tosodium To. Que ele é um. Ele é um comentarista. Da Mishnah. E ele explica o seguinte. Se nós estamos sentados. Sem conversar de bretorá. Uma das coisas. Que o Rab. Explica aqui. É. Quando uma pessoa. Ele sabe. A importância. Das coisas. E não. Cumpre a importância. E deixa passar. E não valoriza. Automaticamente. Ele está. Se auto. Gozando. Quer dizer. Como. Você sabe da importância. E você não. Pratica. Você não. Como chama. Não põe em prática. O que acontece. E não só isso. Aqui. O Rab. Sirot Musar. Traz. Uma coisa bonita. Ele fala. Duas pessoas. E não tem de bretorá. Entre elas. Pode ser. Que cada uma. Está pensando em torá. Mas tem que ter de bretorá. Entre elas. Tem que conversar. Tem que ter arduto. Tem que ter união. Tem que ter shalom. Não pode ser. Que você está com o Yehudim. Não conversar coisa boa. E os Rabanim aqui. Da Mishná. Eles enfatizam. Em relação ao tempo. Ele fala. Uma das coisas. Mais preciosas. Que nós temos que valorizar. Em nossas vidas. É o tempo. E se uma pessoa. Não valoriza esse tempo. É chamado de um lezzan. Está se auto. Gozando. Boreolam. Te deu o tempo. Para que nós viemos no mundo. Vamos lá. Pensar em voz alta. A Shem nos mandou no mundo. Aqui viver. 70, 80, 120. Para todos vocês. Para que? Para que? Para costurar? Para que? Para comer? Não para quem? Falem você para quem? Por que? Porque aqui a vida é uma passageira. E a gente precisa plantar. Alguém discute com eles? E nós sabemos que isso é o certo. Então a gente tem que tentar. Pelo menos fazer o máximo para isso. Se nós sabemos o que é o certo. Vamos olhar por cima. Certo? A gente sabe. Que bom. Aquele machal. Aquele exemplo que todo mundo dá. Que o Meller chegou para o cara. Falou para ele. Você tem uma hora no meu tesouro. Para você pegar tudo o que você quer. E ele fica nessa hora lendo e não faz nada. Ele tem uma hora para pegar toda a riqueza do mundo. E ele não faz nada. Fica ouvindo música. Lendo livros. O que a gente fala para ele? Tipes. O que é tipes? Tolo. Se te der uma hora. Pega. Não é verdade? Pega o máximo que dá. Essa é a vida nossa. 120 anos. Borelão te colocou. Você tem que pegar o máximo que dá. E se você para e fica fazendo nada. Contando a cerveja em cima da mesa. Certo? É exatamente isso. Ah. Não podemos falar de nada. Pode falar tudo que é para o benefício. Querem falar de comida. Vai trazer benefício. Fala. Produtivo. Quer falar de trabalho. Fala. É produtivo. Precisa trabalhar. Precisa conhecer. Querem falar de saúde. Fala. Tente achar. Estou falando isso para mim. Qualquer tema que se fale. Que seja para o benefício. Isso é Torá. Diver é Torá. Diver é Torá. Às vezes não é só Torá mamás. E se tudo que te leva. Sendo uma coisa produtiva. Um benefício. Para a vida viver melhor. Então automaticamente você vai servir a ser melhor. Rá. Fala. Mas tampa para o furado. Tem que tomar muito cuidado. Tentar diminuir. Porque isso não leva absolutamente nada. Pode trazer laxonara. Gozar. Mamãe. Vamos sentar com cerveja e azeitona. Queijo. Vamos falar do que? Certo? Quanto. Então por isso. Tem que tomar muito cuidado. Quer dizer. A pessoa. Eu falei. A gente senta. Outro dia que ela falou. A gente senta em 20 pessoas. Em volta de duas mesas. Mas. Não. Shohatim Kulam. Passam todos. A gente. Shohet. Um por um. Quem vai fazer duas horas conversando? Todos os lugares. Todas as pessoas. É. Falam de todas as pessoas. Depois queremos berachá. Difícil. Então o Rav diz aqui. Se você sabe que a importância é do tempo. Tem que valorizar isso aqui. Rabotai. Não falta o que fazer coisas boas. Reset. Ajudar o próximo. Ligar. Não ligar. Ajudar. Trazer. Levar. Sorrir para o próximo. Isso é mitzvah. Gedolah. Ouvir um shiur. Como faz o Idabru. Tem vídeos. Tem. Você consegue ouvir CDs. Não existe hoje. Tem mais. O que chama. Pendrive. Tudo da filminha. Não falta o que estudar. O que vocês falaram na mesa Shabbat. Quantas pessoas falam. Repetimos o shiur. De Shabbat na mesa. Ou falei o que você falou. Ou vi. Não custa nada um amigo. O que você ouviu do shiur. O que você aprendeu. Me traz uma coisa bonita. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu vi que me chamou a atenção nessa semana. Eu vi que cada vez estão fechando mais livrarias. Não tem mais. Nenhum incentivo para ler tem. Tem que ensinar nossas crianças a lerem. Mas eles vão aprender a ler. E eles vão ver a gente lendo. Lógico. Tem que saber que livros e tal. Mas tem que aprender a ler. Isso faz a pessoa crescer muito. Usar muito a cabeça. Não faltam livros de Torá em português. Sai livros de Mussar. Tem que ler. Tem que ler. Isso é muito importante ler. Isso para a pessoa de fazer besteira. Não precisa toda hora também no computador. Tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. Então. Lógico. Nós temos que. Vamos dizer assim. Uma pessoa que lê. Uma pessoa que sabe aproveitar o tempo. O pior que existe. Não é o fogo. No Mula Mabá. As pessoas acham. Que o pior inferno qual é? É o. Como chama aquele. O jabinho. O garfo. Com fogo. Não. O pior que não é para me chamar. É olhando para trás. E sabia o que poderia ter feito. Chegar e não chegou. Sabe essa angústia? Isso queima. Angústia. Quanto é que a gente. Às vezes. Poderia ter feito coisa boa. Ai por que que eu não falei. Ai por que que eu não fui. A gente não acredita no próprio potencial. É. Ai por que que eu não podia. Eu conseguiria. Dava. Não dava. Não fui. Não falei. Não respondi. Não participei. Não fiz. Eu estava lá. Vivi. Uma vida inteira. Podia ter respondido mais um amém. Mais um baruchu. Baruchemó. Mais um baruchu. Mais um nagdichah. Mais um shur. Menos um shur. Quer dizer. Isso é queimó. Isso é o eixo queimó. Então por que? Porque você tem que aproveitar o máximo que dá. Então vê o Rá diz assim. Se vocês estão em duas pessoas sentadas. E não vai ter de vretorá. Não tem pior. Vou considerar vocês. Hárez é moshavlet sim. Vocês estão se autogozando. Se vocês sabem a importância do mundo. Qual é? É aproveitar o tempo. Se a gente ainda. Vamos dizer. É difícil orar. É difícil chegar. Só de vretorá. Tudo bem. Mas é importante saber. Qual o ideal. Para mim me aproximar a esse máximo. Eu falo às vezes. Falei outro dia isso no Betacneset. Para a moça da cozinha. Para a Celina. Falei. Celina me deixa louco. Eu falo isso também para a minha esposa. Falei. Me deixa louco. Eu acordo dez para cinco. E às vezes é às dez da manhã. Eu vejo que ainda não me começou o dia. O que eu fiz? Acordei dez para cinco. Dez da manhã. Cinco. Já passaram com o tempo. E. Mas. Ainda não comecei o dia. Como pode ser? Tem que aproveitar o tempo. Tem que. O tempo tem que ser uma marcha. Sessenta minutos. Certo? Uma hora. Cada da casa. Tem que aproveitar. Muitas vezes não aproveitamos os tempos. Porque a gente tem erros na vida. E precisa consertar. Até consertar. Até perceber. Demora tanto. E aí já perdeu muito tempo. Nunca é tarde. Tem que consertar. Mas eu vi um Redux bonito. Com isso eu termino. E a fé. Nunca prestei atenção. Ele traz o seguinte. Ele fala. Respeitarás o pai e a mãe. Para que você tenha. Vida longa. Mas não é isso. Alemanha. Não é vida longa. O que é? Dias cumpridos. O que é dias cumpridos? Se a gente explicar. Que você vai ter vida longa. Como a Guimarã fala. Mas a tradução é. Que você vai ter dias cumpridos. O que são dias cumpridos? Se você vai considerar. O pai e a mãe. Que são. Pessoas que você deve ter. Cavoto. Como um gadol. Como um rabo. Tal, tal, tal. Você vai valorizar. E vai aprender deles. E não vai errar. E teu dia vai ser mais aproveitoso. Bonito? Bonito isso, não? Quer dizer. Você vai considerar. Aprender do caminho deles. A não errar. E aí você não vai perder tempo. Da vida. E o dia vai ter 24 horas. E vai ter calor. Então. Com pessoas que você valoriza. Aprende. E aí você vai valorizar mais o tempo. Vai saber aproveitar mais o tempo. O Yetzirara. Falamos disso. No Beta Gnesset. Qual é o maior trabalho do Yetzirara? É trocar os valores. Acabou. Nós temos escala de valores. O que é importante tem que ser importante. O que é menos importante tem que ser importante. Secundário, secundário, secundário. O Yetzirara vem e mistura tudo. O que é secundário, menos importante, a gente coloca como lá em cima. Podemos passear. Podemos comer. Podemos... Mas com limite. Com uma intenção positiva. Certo? Para te fortificar melhor. Fazer exercícios até físicos para te melhorar. Certo? Mas não nascer para comer. Não viver para comer. E não viver para exercitar físico. Ou para ter... Ou para ter beleza. Ou para ter beleza. A pessoa não pode ser que veio viver só para isso. O físico termina. A pessoa veio aqui. Como vocês falavam. Para plantar coisas espirituais que são eternas. Então o Rá veio assim. Se vocês dois estão sentados aqui e não falaram. Vocês estão se gozando. É chamado Moshav Lezim. Certo? É outro nível. Nós falamos da característica negativa. Pronto. Agora não se goza você mesmo. Certo? Valoriza o importante que é o maior tempo. E não só em relação a dois. Até mesmo um. Não falta para ele estudar Torá. Não falta quando ele anda pensar em Torá. Ouvir um shiur. O que o maior vale na nossa vida. É o tempo. Uma pessoa que sabe aproveitar esse tempo. É a única forma de crescer. Boa noite. Muito obrigado.